Fala galerinha do WhatsApp, galerinha do ASMR Hoje eu vou fazer um videozinho aqui jogando Stickman com a galera Eu não gosto de fazer intro porque eu fico com vergonha Lembra de seguir no Instagram e entrar no grupo do Saguí, no Discord E entrar no site da Roxinha, na Olas Live, jogando com a galera Galera, vambora Agora vai começar, vambora Ai, filho da puta Bora, mestre, cachorro Mano, eu não quero patifaria aqui É clique normal, vou bater ele Não, ai Nossa, nossa, nossa Olha esse cobre voador A cobrona, a cobrona A cobrona vai comer meu cu A cobrona vai comer meu cu Caraca, o que aconteceu? Eu matei alguém ali, mas eu não entendi nada Não, porque ganhou só o fake Ele ficou parado só É porque a cobra te matou, a cobra te matou Não Pegaram a pata Ai Ai Seu deus, tenho assassino Que isso? De aluguel, querido Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ficou pata É o querido Sim 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 Nossa, linda Vambora Ai 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 Oh, filho, tudo de boa Tô suave, tô suave Mano, tô suave, tô suave Tô suave Ah, desmaiei Ah, velho, na hora que eu fui pegar a arma Ai, bom, entomado mesmo Ai 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 Cara, ali esse cara Caralho, o que você vai fazer Meu rato Meu rato Sai, mano Pode me chutar ai, tio Ficou louca Ai, ai Ai Ai, eu vou explodir Nossa, o cara tá com um piruzão Caralho, que porra Sai pra lá, que piru aí, doido Ai Ai, eu não quero tomar a tia do piru Ai, ai Ai, mano Caralho Não Graças Vai, vai, vai Yes Yes Que tira, velho Mano, é muito grande aquela arma lá Caraca, velho Caraca, velho Ó, o canal de boa na sua caixinha Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Não Ai Não, não Não, socorro Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Sai, Fic Sai Sai, Fic Ai Deve ficar escuro Vai Meu Deus Ai Ai Não, não Eu não tô conseguindo fazer nada Vai Ai Vai 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 Tô com saudade Nossa, mano o carro pegou no ar Sai, sai Não, não, não Eu não tô conseguindo fazer nada Eu não tô conseguindo fazer nada Eu não tô conseguindo fazer nada Sai, sai mano Eu esqueci que sou eu, eu sou azul Eu esqueci que eu era azul Para de me desarmar Sai querido, eu querido Mestre cachorro Peguei As cobras tão me comendo Ah, eu morri pra as cobras Caralho Caralho, ele tem que ter um fio pra parada Ah, não Ele tem que ter um fio pra parada Que as cobras comendo, cuida a galera Ah, mano, ah não Ah, não Ah, eu tô conseguindo fazer nada Ai, ai Mano, como assim? Não, não Ai, ai, ai Que isso? Eu não tô conseguindo fazer nada Eu não sei fazer nada Ai, vem Caralho, que tamanho? Não, o que é isso? Se fudeu Não, não é uma Não é uma O mar me mandou se fuder Caiu Nossa Passa a bazuca aí Ah, mano A bazuca não A bazuca não Ah, as cobrou As cobrou Como assim? Tomaram? Nossa As cobrou Não, mentira Eu não entendi nada Opa Roda, bebê Tocou Salta Meu Deus Nossa, já morri Caraca Não, sai, sai Não Opa Cala aí Ah, não 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 Filha aí Filha aí Filha da Uh Ah, eu sou amarelo Nossa, é o lucador Se caiu no negócio Olha lá Ai, vai Nossa Ah, mano Olha esse cara Mano, o que aconteceu ali Véi, mas esse cachorro Não, não, não Não Não, não Não Já morri Caraca, o luke O luke acordou, galera O luke acordou Nossa, o terror Não Não, bate não Bate não Qual foi? Tô parado Eu ali Não, eu morri Não, eu morri Como? Caraca Caraca Galera Vamos mobar no luke Coisa boa Sai O luke é o amarelo O luke é o amarelo O luke é o amarelo Não, amarelo Mano, eu morri, velho Ah, não Eu sou o verde Achando que era azul Olha Tá na brisa Tô na loucura, mano Sai Minha arma Mano, o que é isso? Que porra é isso? Caraca, moleque Jogou O blocão, mano Eu entendi, mano O blocão é gasto Não Ah, não, mano Fique é muito cargão Vitorioso, pênis Não, cada um no teu quadrado Cada um Nossa Que isso? Que isso? Não, velho Eu ganhei Eu ganhei Preso Na minha própria treta Calma aí, calma aí Galera, isso aí mata Ah, mano O cara já me matou Já te... Tô com saudade Ai, morri Cai quieto no bagulho Não faz sentido esse barco O chão não tá descendo Que mentira É, o puxão tá descendo Que que... Ué, não tá O que que você tá fazendo Igual a lombriga por dentro desse bagulho? Aquele tá normal Ó Pra mim, tá aqui na lombriga Vem assim, vem Vem, vem Vem, você Agaçadinha Igual a vinha aqui Ah, não Não, briga já não Vem, cara da puta Igual a lombriga Esse cara, velho Cada um no seu quadrado Não Não Eu quero seu quadrado Você vai dar pra lá Não O que? Ah, ganhei, ganhei Mano, esse look Ele já vem chegando na voadora, velho Sai daqui Sai daqui, mano Meu mãe me chamando aqui, doido Do nada Ei Ei, ei, ei Ah, mas agora Nossa, tomei no meu cruz Morri Nossa, João Nossa, João Alô, João Nossa, João A última, vai Agora a última, vai Tá louco Eu sou o grande vencedor Então Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto